Muito bom dia, vai uma vitamina aí, uau, copom aí de vitamina, é, vai ficar forte o organismo, muito bom dia a você que está me acompanhando, eu sou a Jússia Filomeno da Silva, compartilhando com você, a minha vitamina, esta manhã aí, terça-feira de março, de muito sol, mês de agosto, mês dos papais, e aí o pessoal dá um tempinho ali para sair nas operações, cinco bares foram entrevistados por uma semana, mas já não com aquela aglomeração de pessoas, aquele...